Salve galera linda e mais! Maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 7 a 13 de outubro. Qual o tema que eu trouxe hoje para nós trocarmos uma ideia? Liberação de Plutão. Por que eu trouxe esse tema? Porque Plutão, a partir do dia 11, sexta-feira, ele vai deixar a sua retrogradação após aproximadamente meio ano. Desde o início de maio, logo depois, poderíamos dizer assim, do ano novo astrológico de 2024, ele entrou em retrogradação, ele foi o primeiro. Aí depois nós tivemos um sequencial de retrogradações, onde temos, através desses gigantes, quando eu falo de gigantes, falo de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, nós tivemos todo um sequencial de retrogradações que estamos tendo que trabalhar. E agora, nessa semana, de uma forma extremamente importante, o Plutão deixa a sua retrogradação. Agora sim, nós podemos dizer, eu sei que muitos astrólogos falaram isso durante o ano, agora sim, nós vamos ter, daqui a pouquinho, o ingresso, dia 20 de novembro, o ingresso de Plutão em Aquário, e ele não volta mais, ficará ali por 20 anos. Agora, algumas pessoas que estão aqui, principalmente aquarianos, nossa, meu Deus, 20 anos, e aí, Newton, estou perdido, estou perdido, estou perdido, calma, cara. Tudo que eu estou falando, no início desse vídeo, é para todo mundo. Quer ver? Vou explicar porquê, para ficar bem claro para todos aqui. Quando nós falamos de um mapa astrológico, todos nós, ou o planeta Terra, obviamente, ele está aqui no centro. Então, nós somos todos os signos, porque se você imprimir, seja em qual site for, cara, por mais que ele não seja confiável, estou só citando hipóteses aqui, todos vão imprimir os 12 signos, porque nós estamos aqui no centro, e todos os signos nos impactam de uma determinada forma. Então, o ingresso da energia de Plutão, agora, para valer, isso vai ser dia 20 de novembro, praticamente um mês, ou mais, vamos dizer assim, cinco semanas, ele ingressa aqui para valer, e durante esses 20 anos, virão as grandes transformações, que trarão para nós, no amor ou no rigor, aí vai depender de nós, aí que esse vídeo pode auxiliar, e muito você, em qualquer uma das experiências, essa energia fica aqui por 20 anos para estabelecer realmente novas diretrizes em relação à era de aquário. Tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, mas agora vamos conversar sobre essa energia, o que representa? O Plutão deixando a sua retrogradação, na minha visão, sujeito a erros e enganos, tudo que a gente recebeu de sinal que foi, vamos dizer assim, o maior rigor dos últimos tempos em relação a todos nós, obviamente que estamos tendo loucuras terríveis na Terra, espero que isso não se acentue mais, vamos observar, mas a pandemia representou um marco, por mais que você não considere que isso represente diretamente a coisa de mais impacto em relação a nós como humanidade, mas a pandemia, para mim, Newton Schultz, ela foi um marco, 2020, onde tivemos a grande conjunção, deixa eu projetar ela aqui para vocês, tivemos a grande conjunção de 2020, que muitas pessoas acompanharam o meu trabalho e o quanto a gente falou isso de anos, tipo foi 2016, 17, eu já comecei a falar que algo aconteceria, e o Plutão está aqui, cara, está aqui, só que agora ele se libera dessa energia e ele segue adiante em aquário para valer, então este mapa aqui, 2020, 20 de março de 2020, foi exatamente o ano novo astrológico, no dia que eu fiz aquela projeção, eu acertei até o mês, onde tudo, principalmente para nós aqui, do hemisfério sul, Brasil e tal, foi onde tudo começou de uma forma bem intensa, então essa força aqui, agora ela se livra desses paradigmas de 2020, ingressa para valer em aquário e vai embora, porque o Plutão, ele está ainda em Capricórnio, olha aqui, ele está em Capricórnio, poderíamos dizer, alinhadinho ainda com o momento que ele estava em 2020, porque ele estava em retrogradação, então fica o primeiro questionamento para todo mundo, temos ainda Júpiter, que entra em retrogradação essa semana, mas primeiro vamos conversar com o Plutão, que para mim é a bola da vez, então vamos trocar uma ideia sobre isso, pergunto para todos, inclusive para este aqui que vos fala, desde que nós tivemos 2020, tivemos a pandemia, um monte de coisa acontecendo, transformações intensas em relação a todo mundo, não teve como, muitas pessoas prosperaram para caramba, descobriram novos caminhos, outras, até hoje estão vivendo sequelas desse acontecimento, tivemos de tudo, mas o que mais importa é o que eu vou questionar agora, seja na fluência ou no rigor, todo mundo aprendeu, todo mundo firmou, esta é a palavra principal, aprendizado, aprendemos e agora estamos numa diretriz legal, muitas pessoas podem também falar agora assim, pô, isso foi terrível para mim, eu perdi entes queridos, porque infelizmente isso aconteceu, envolveu até minha família de uma certa forma, já estava meio programado, mas isso acentuou a perda desse ente querido, voltado à minha família diretamente, eu pergunto para todos vocês, tudo que de repente você viveu na sua vida, seja relacionamento, carreira, trabalho, saúde, todos os setores que impactam a sua vida, desde 2020, com este grande impacto vibracional que tivemos aqui, com essa grande conjunção, que Plutão foi o grande catalisador, pergunto, aprendemos, conseguimos dar um direcionamento legal em relação à nossa vida? Muitas vezes até parece que está tudo bem, que está tudo legal, que está tudo maravilhoso, mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente fala assim, pô, o mundo está doido, de repente eu estou até aí ganhando dinheiro, fama, prestígio, estou super bem em relação aos meus objetivos, mas quando eu olho o planeta, pô, o planeta é minha casa, é onde eu habito, como é que está tudo isso? Então as pessoas podem, muitas eu sei que estão, entrando com uma síndrome do pânico, aquela coisa de ficar com essas energias mal resolvidas, mas vamos lá, quando você questiona tudo isso, quando você entra em sintonia com todos esses acontecimentos, de acordo com o que você tem de consciência, com tudo que você deveria, deve, e possivelmente nesses 20 anos, que vão para frente ainda, vamos colocar, deverá assimilar em relação às experiências principais, como é que você se coloca em relação a isso? Ou você continua num círculo vicioso de erros? Cara, Plutão agora, ele fala, todo mundo vai ter que andar para frente, ah, mas eu não estou legal com os meus relacionamentos, eu não estou legal com o meu trabalho, eu estou endividado, estou com problemas familiares, não importa, cara, tudo que a gente tinha que aprender, eu estou colocando mais de quatro anos, falei de março de 2020, que de repente isso teve um desenrolar mais forte nesse ano, porque cada um trabalha a sua tônica e sua realidade, pelo menos você pode dizer para você mesmo, eu sei onde eu errei, eu consigo reconhecer os meus erros, e agora eu me levanto e sigo adiante, criando realidades na minha vida que realmente condizem com os meus objetivos e metas, me tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente, uma pessoa que sabe desse compromisso, que todos somos uma coisa só, nós estamos, como eu falei, no planeta, quando eu mostrei o mapa aqui, falei que somos todos os signos e todo mundo recebe o influxo disso, a gente tem que parar de ficar nessa astrologia, que eu sou o sol, meu signo, cara, isso é vivido como uma facilitação para de repente as pessoas conectarem a astrologia, mas ela é muito mais do que isso, então o planeta Terra está aqui na astrologia, no meio, onde estamos, então essa força está impactando todo mundo, os aprendizados, poderíamos dizer que os planetas, junto dos arquétipos zodiacais, representam o olhar ou a força de Deus em relação a todos nós, e se nós fizermos a nossa parte, nós temos uma grande possibilidade de sermos vistos por estas energias, ou estas consciências que eu falei aqui, anjos, mentores, mestres, Deus, sei lá o nome que você queira dar, cara, esta força nos olha, nos observa, e se fizermos o nosso papel, o nosso compromisso com essa liberação de Plutão, pelo menos nos tornando pessoas mais conscientes, pessoas que estão mais alicerçadas nos valores que condizem a um ser humano de um novo ciclo, com todas essas destruições, de uma forma geral, que estão ocorrendo no planeta, cara, você vai ser reconhecido como alguém de valor, e eu asseguro, isso eu digo sem sombra de dúvidas, todo esse olhar, toda essa força divina correspondente a essa energia, dessa fonte criadora, ela vai começar a oferecer, eu acredito que isso começa o ano que vem, para as pessoas que estiverem preparadas, que aprenderam, estão se tornando cada qual o seu estado de consciência, pessoas melhores, eu acredito que essas pessoas receberão uma possibilidade, ou um influxo, que seja financeiro, que seja de alma, que seja de conexões espirituais, não sei, mas no sentido de compartilhamento, não adianta nada, de repente, você estar acumulando fortunas, e está cheio de gente morrendo de fome, vamos utilizar essa fortuna, para haver uma possibilidade, de melhorar a vida dessas pessoas, e tudo mais, algumas pessoas podem estar falando, o Newton Schultz está todo filosófico hoje, mas cara, eu tenho que colocar aqui, semanalmente para vocês, a forma como eu vejo, todos esses impactos astrológicos aqui, com essas retrogradações que saíram, daqui a pouco eu coloco, como todo mundo bem sabe, do meio do vídeo para o final, essa força de Plutão, que está andando a partir dessa semana, precisamente dia 11, sexta-feira, ele vai no seu movimento direto, ele dá uma parada, semana que vem principalmente, ele já começa a fazer as coisas acontecerem, mas se nos prepararmos, pelo menos no sentido de reflexão, a gente pode captar esses efluvios, de uma forma legal, cara, a partir do meio do vídeo, eu coloco isso em setores pessoais, mas se nós não trabalharmos isso agora, é esta grande emergência de Plutão em aquário, que é o signo da nova era, e tudo que eu falo aqui, no começo do nosso bate-papo, como todo mundo bem sabe, que está acostumado aqui, a entrar em sintonia com os meus vídeos, eu falo de signos, mas é para todos, eu acredito que isso ficou claro, mas sempre gosto de firmar, se nós não começarmos a fazer o nosso papel, cara, até quem está muito bem resolvido, quem está, não, está tudo beleza, maravilhoso e tal, mas se não entrar nesse influxo transformador, de um novo ciclo, de uma nova forma de trabalhar, a fraternidade, o compartilhamento, as coisas vão pesar demais, novamente quem acompanha o meu trabalho, desde quando eu já estou fazendo alertas de 2025, que na minha visão astrológica, a partir do segundo semestre, e 2026 acompanhando os setenários, que eu já também fiz vários programas aqui, o último, a Covid mesmo, que foi 2020, ela começou em 2019, se aplica o setenário, eclode uma nova energia evolutiva em 2026, se nós não começarmos a trabalhar verdadeiramente os valores, dessa energia de sermos seres realmente fraternos, não só de rede social, como eu brinco aqui, coloca namastê nas redes, e depois sai por aí brigando com todo mundo, a pessoa é um fake de si mesmo, e nem sabe, propaga uma coisa que não é, tudo isso, tudo isso vai ser cobrado de nós, agora uma coisa muito interessante, também correspondente, a energia da semana, saca só aqui, como eu falei, acredito que todo mundo entendeu, anota aí, vou dar algumas datas aqui, em relação a Plutão, e ainda vamos retornar para ele, mas nós vamos falar de Júpiter agora, porque Júpiter, ele inicia a sua retrogradação dia 9, olha aí, dia 9, Júpiter iniciará a sua retrogradação, é quarta-feira agora, e tem tudo a ver com esses valores que eu estou falando aqui, ligados a Plutão, então anota essas datas, o Plutão, ele começa a deixar a sua retrogradação dia 11, ele fica num momento de parada, como eu brinco, esses planetas lentos, é como se fosse uma escânia, dando ré, parando, termina a retrogradação, depois vai lá, engata a marcha, e vai adiante, então ele está, nessa semana, preparando essa parada, que ele vai dar, para depois, principalmente a partir da semana que vem, ele ir com tudo, nesses 20 anos de aquário, aqui que eu falei, e ele vai entrar em aquário, dia 20 de novembro, agora é o fechamento, por isso que eu vou observando, esse movimento astral, e falo, pô, vamos ficar atentos a tudo, tudo isso, não são coincidências, não existe nenhuma coincidência, no momento astral, ou no movimento astrológico, tudo representa, uma energia causal, que nós temos que aprender, e demonstrar, que estamos prontos, em relação a tudo isso, então de novo, Plutão inicia, a partir de sexta-feira, a sua parada da retrogradação, a partir do momento, que ele parar, ele fica estacionário, que é ST, é um estacionário, ele parou, como eu brinquei com a jamanta, este ST, que normalmente está ali, quando demonstra, quer ver, vou mostrar aqui para vocês, vamos lá, aqui está o Plutão, ele está na retrogradação ainda, agora vamos seguir adiante, com esse movimento aqui dele, vamos entrar agora em outubro, olha aqui, quando a gente entra em outubro, aqui, retrógrado ainda, data 5 de outubro, quando chegar dia 11, olha o que acontece, 10, ele está retrógrado ainda, deixa eu puxar aqui, para todo mundo ver meu mouse, olha aqui, olha aqui, estão vendo o Rzinho, no final do box ali, está ali, longitude, 29 de Capricórnio, 38, 32, retrógrado, quando der o dia 11, olha o que acontece, ele se torna ST, está vendo o ST, ST quer dizer estacionário, junto com a Lua, junto com a Lua, que está nesse momento, eclipsado ainda, que é exatamente, do dia 10 para o dia 11, que ela se torna crescente, olha como tudo tem a ver, estão vendo a Luazinha aqui, junto com Plutão, olha ele ST aqui, então para mim, Newton Schultz, sempre sujeito a erros e enganos, é um momento de chamada, é um momento onde, o que eu recomendaria para todos, e vocês vão entender melhor, essa energia, porque eu vou falar de Júpiter agora, que entra na sua retrógradação, quarta-feira, dia 9, e tem tudo a ver, com essa energia de conhecimento, de tudo que a gente está falando, a primeira coisa, que eu recomendaria para todos, é aquele momento de você olhar, as suas profundezas, mais íntimas, sabe, aquilo de você olhar, para dentro de você, e falar assim, como está a minha vida, em relação a tudo, que eu busco e almejo, a gente procurar, sabe, a gente fala aquela coisa, seja você mesmo, a gente não fala isso, cara, o ditado agora, é seja melhor, do que você mesmo, sempre se imaginou, olha isso, ah, mas não adianta, Newton Schultz, eu estou sofrendo muito, está difícil, porque o momento está pesado, a gente bem sabe, mas cara, se a coisa está assim, vai procurar ajuda, como eu sempre falo, procurar terapeutas, que você acredita, me indica um para resolver, às vezes as pessoas ficam tão perdidas, que sabe, se nem as pessoas que estão próximas, vão auxiliar, é complicado, procura alguém, que pode te direcionar, em relação a toda essa movimentação astral, porque de novo eu digo, eu acredito que agora, as coisas vão começar a acontecer de verdade, a gente vai começar a enxergar, o encadeamento de todas essas energias, para a gente realmente fazer e acontecer, então é uma semana assim, que eu poderia dizer, é o primeiro passo de tudo, é o Plutão, principalmente a partir de novembro, como eu disse, dia 20 de novembro, ele entra em Aquário, e não volta mais, 20 anos em Aquário ali, forçando nos nossos aprendizados, então de novo, medita na sua vida, deixa vir, sabe, tudo que está mal resolvido ali, e procura um jeito de resolver, daí que o grande dilema, dessa energia, que está presente aqui, essa força plutoniana, que vem com tudo, a partir dessa semana, e vocês viram, que não é brincadeira, a partir de 2020, ele catalisou todos os outros planetas, e pum, estourou aquela energia complicada, é aquele momento, você fala, cara, eu aprendi, eu aprendi, mas aprendi no que, Newton, no trabalho, de repente, vou citar várias hipóteses aqui, trabalho, você está ali, você está em uma coisa, que não está legal, esse Plutão andando agora, e fala assim, ainda não está legal, então eu vou destruir esse trabalho, para que você aprenda na marra, deu para entender, o que acontece, ah, estou em um relacionamento, que está mais ou menos, que está assim, tal, cara, cria-se uma coisa, extremamente pesada, nesse relacionamento, para que, ou você aprenda de vez, ou esse relacionamento, se dissolve, por isso, que Plutão, tem a fama do destruidor, aí muitas pessoas, que de repente, não estão acompanhando, o meu raciocínio aqui, estou me esforçando, para passar, esse conhecimento, para vocês, fala, Plutão é terrível, terrível nada, cara, não tem planeta bom ou ruim, nós, que somos ruins, de não aprender, com as experiências aqui, então, aquele momento, olha o lado bom, de Plutão, é aquele momento, que você fala assim, limpo todas essas gavetas, cara, e vou ser melhor do que eu mesmo, se tem relacionamento, se tem trabalho, todo e qualquer tipo, de experiência, aonde você está amarrado, apegado, por isso que Plutão é o desapego, por isso que Plutão vem, exatamente, mexer com tudo isso, tudo que está amarrado, tudo que está complicado, tudo que você fala, pô, isso aqui está na minha vida, cara, se você ficar esperto, Plutão demonstra o caminho do desapego, da transformação, e do renascimento, se você já sabe, viu o caminho, e está desviando dele, cara, ele vem agora, e faz você enxergar ele, de uma forma forçada, essa é a energia de Plutão, que ela entra devagarzinho, por isso que representa, aquelas energias interiores, mais profundas, vai vir devagarzinho, e cara, com esta movimentação, principalmente em 2025, 26, tanto no sentido coletivo, que eu já dei os alertas aqui, como também, obviamente, no sentido pessoal, as coisas vão começar a complicar, então, aceita, se realmente tem valor, dá um jeito, de dar um direcionamento nisso, deixa as coisas mais profundas, por mais terríveis que elas sejam, saírem de dentro de você, para que seja trocado uma ideia, para que a coisa comece a fluir, para que isso se resolva, na dor ou no amor, ou se não, aí vem a fama de Plutão, que todo mundo conhece, porque quando fala de coisas pesadas, parece que liga a energia de todo mundo, ele vem com a fama dele de destruidor, então, eu acredito que todo mundo entendeu essa grande chamada aqui do Plutão, repetindo e pela última vez as datas, nesse final de semana, dia 11, sexta-feira, ele inicia a parada da retrogradação, entra no momento estacionário, mas já engata a marcha, para andar adiante, e não voltar mais atrás, como oportunidade de revisões, e a partir da semana que vem, ele vai no movimento direto, então, tudo isso vem com tudo, agora um outro detalhe, vou até voltar um pouquinho aqui, olha o que está acontecendo essa semana, dia 7, junto com essa liberação de Plutão, nós temos o Júpiter, que é o último dos gigantes, porque olha aqui, Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, Urano retrógrado, vem a energia do Júpiter, e inicia a sua retrogradação, ele é o último gigante, ou o último titã, vamos dizer assim, Deus grego, ele entra na sua retrogradação também, 7, 8, ainda está limpinho, olha o box ali, o box é aquela caixinha, que está do lado do meu mouse ali, não tem R, olha lá, longitude 21 de gêmeos, de 20 e 13, 20 minutos e 13 segundos, olha aqui, dia 9 agora, presta atenção, olha aqui, dia 9, dia 9, ele já está retrógrado, está retrógrado exatamente em gêmeos, gêmeos representa o que? Ele vai ficar retrógrado, sabe, entrando em meados de 2025, até dia 4 de fevereiro de 2025, Júpiter vai estar retrógrado aqui em gêmeos, o que representa essa energia gêmeos, cara, é o ecletismo, estou falando para todo mundo, não estou falando de gêmeos, daqui a pouco eu lanço a mandala, daqui a pouquinho, coisa de 10 minutos eu lanço a mandala para vocês, então, olha, lua eclipsada ainda essa semana, como a gente bem sabe, essa energia ainda nos acompanha, até o novo ciclo da renovação lunar, já tivemos esse eclipse importantíssimo, o Plutão deixa a sua retrógradação e fala, agora você vai virar um ser da nova era, no sentido de consciência, nem que seja no sentido forçado, e o Júpiter, que é o último gigante, ele começa a sua retrógradação em gêmeos, gêmeos é a abertura da nossa mente, é a conexão com novos valores, mas como é Júpiter na retrógradação, sabe o que vai ser indagado? Tudo que for ruidoso, que você ficou acreditando, que você está assimilando o conhecimento, vai cair como castelo de areia, sabe aquela mistiqueira de acreditar nisso, acreditar naquilo, e faz uma salada, mistura tudo, quer de tudo um pouquinho, e joga ali, e depois vai ter que engolir, você é um ruído ambulante, cara, tudo que forem coisas, conhecimentos que não agregam nada, que contribuam, com aquela energia da retrogradação de Plutão, vocês vão ver como vai começar a cair, tanto no sentido coletivo como individual, o sentido coletivo, acredito eu, até fevereiro nós vamos ter, com essa retrogradação jupiteriana, nós vamos ter a queda de muitas coisas aí, que são extremamente complicadas, que se colocam como realmente, posições que vão te dar conhecimento, que vão te dar, e vão agregar valores em você, para que você tenha conteúdo, e enxergue novas possibilidades, tudo que for falso, vai começar a ser revelado, então vem aí, meio ano, desta retrogradação jupiteriana em Gêmeos, que vem questionar isso, e o principal, essa energia, forma, poderíamos dizer, que já está presente, um desafio, com o regente do ano, até março, olha que interessante, fica até fevereiro de 2025, em março de 2025, encerra a regência de Saturno, mas o jupiter, aqui está sendo desafiado por ele, então, toda e qualquer energia, que seja ruidosa dentro de você, que não te dá resultado, tipo assim, que te vendeu, como uma receita mágica, que você vai conseguir fazer, e acontecer, na sua vida, e o resultado, verdadeiramente não vem, porque você comprou, só teatro, só fantasia, cara, tudo isso, agora vai ser complicado, sabe aquela coisa, tipo, eu falei de conhecimento, todo mundo já pensou em curso, estudo, pode ser? Pode, pode, mas pode ser também, tudo que você ficou, abrindo o seu campo vibracional, para esse monte de ruído, que a gente tem por aí, até essa poluição da mídia, que tem gente, infelizmente, principalmente as pessoas, com pouca informação, que ficam sintonizados, com essa mídia horrorosa, comendo aquilo, cara, como se fosse janta, almoço, café da tarde, café da manhã, e se polui vibracionalmente, com toda essa loucura, que o povo divulga, todos esses conhecimentos, todas essas energias, contrárias, com essa retrogradação de Júpiter, desafiada por Saturno, vão começar a cair, vocês vão observar isso, e principalmente, como eu falei aqui, na sua própria vida pessoal também, todo o conteúdo vibracional, que está superficial, que não tem raiz, que ficou só como uma alegria momentânea, principalmente emocional, e etc, com essa retrogradação de Júpiter, cara, isso vai cair, como eu disse, como castelo de cartas, então, chegou o momento, da gente despertar, toda essa força, da semana, com o Plutão, e com o Júpiter, o Plutão, deixando a retrogradação, e Júpiter, começando, vamos pegar, com todo esse impulso, aí, de Plutão, que vem pedir, essas reformas, individuais, e também coletivas, vamos fazer, a retrogradação, jupiteriana, para que todo mundo, reveja, até fevereiro, de 2025, todas essas conexões, erróneas, coisas falsas, coisas absurdas, que de repente, são conectadas, e as pessoas, acreditam, em cada loucura, chegou a hora, da gente, realmente, crescer, então, agora, o que eu vou fazer, com vocês, acredito, que ficou bem clara, esta movimentação, astral, aqui, que está presente, eu vou fazer, um resumão, dessas forças, inclusive, em relação, às datas, e com tudo isso, cada um, pode refletir, em relação, a sua própria vida pessoal, e operar, como nós falamos, nas últimas semanas, esse poder fênix, que vai ser cobrado, na marra, de todo mundo, então, vamos lá, vou colocar aqui, esse resumão, eu sei que tem muita gente, que gosta, mas tem gente, que não gosta, mas é interessante, esta semana, nós temos, um impacto, dessas duas energias, fortíssimas, ou seja, quarta-feira, o Júpiter, inicia, a sua retornação, quarta-feira, dia nove, e ele está, no ponto, correspondente, astrologia, do conhecimento, do conteúdo, vibracional, que nós temos, então, já comece a questionar, a partir dessa semana, que tem, essa lua, eclipsada, foram dois, eclipses, onde toda essa energia, foi remexida, dentro de nós, um lunar, e recentemente, a semana passada, um solar, importantíssimo, que foi aquele anelar, então, todas as energias, estão armadas, todo mundo, deve prestar atenção, no seu próprio, conteúdo, vibracional, e tudo que você perceber, seja o que for, até mesmo eu, aqui no YouTube, com você, cara, isso não está agregando, isso é só perda de tempo, isso não está trazendo valores, para mim, cara, começa a reciclar, e revisar isso, nós temos que começar, a iniciar, esse processo de conexão, com o que verdadeiramente, acreditamos, com aquilo que agrega, com aquilo que tem valores, aí que entra, a retrogradação, de Plutão, que inicia, sua parada, neste final de semana, e a partir, da segunda-feira, que vem, dia 14, ele vai direto ali, e dia 20 de novembro, ele ingressa, em Aquário, fala, todo mundo, vai ter que se adequar, ao movimento, de um novo ciclo, de uma nova realidade, e se for preciso, muito rigor, para que desperte, na marra, isso vai acontecer, aí que vem, a fama destruidora, de Plutão, então, no sentido coletivo, para terminar, esse resumão, no sentido coletivo, muita atenção, com todos esses conflitos, com todas, essas possibilidades, a gente sabe, aí também, que até no sentido, da saúde pessoal, tem novos vírus, circulando, de novas realidades, aí, que está todo mundo, de olho, e etc, tal, basta você se informar, um pouquinho mais, vamos ficar atentos, porque a partir, de novembro, tudo começa, para valer, e o Júpiter, na retrogradação, ele vem pedir, para nós, até fevereiro, de 2025, que a gente tenha, tudo acertado, no sentido de, tirei dentro de mim, tudo que é ruído, e agora, estou realmente, conectado, a um conteúdo, que faz, com que eu me demonstre, na minha vida, uma pessoa, que aprendeu, com os seus erros, e está pronto, para renascer, por mais que tudo, fique cada vez, mais rigoroso, eu vou manter, o meu papel, de uma pessoa, conectada, com os seus valores, para fazerem acontecer, então, tudo isso, está lançado, para nós, e um outro ponto, na astrologia, aqui, que é interessante, falar, vamos lá, eu estou falando, muito de Júpiter, e também, da energia do Plutão, para essa semana, que eu acredito, que ficou bem claro, para todo mundo, se pegarmos, a energia do Saturno, que é o regente do ano, cara, dia 15 de novembro, ele deixa, a sua retrogradação, e vai ficar, praticamente, meio ano, sem retrogradação, todos esses gigantes, depois, a gente entra, na energia do Netuno, que está aqui, coladinho dele, Netuno, vai deixar, a sua retrogradação, dia 7 de dezembro, tudo esse ano, cara, e por fim, a energia do Urano, vocês estão percebendo, que tem até um sequencial, em relação aos signos, quando for, dia 30 de janeiro, de 2025, ele deixa, a sua retrogradação, também, e quando chegar, 4 de fevereiro, a energia do Júpiter, deixa, então, vocês percebem, que inicia agora, olha o desenho, aqui no céu, só não vê isso, para acreditar, no que eu estou falando, que não quer, agora, essa semana, deixa Plutão, depois, chega novembro, deixa a retrogradação, Saturno, depois, chega, e esse aqui, retrogrado, falando, eu vou pegar, toda essa energia, a partir de fevereiro, quem tiver conhecimento, conteúdo, para frente, quem tiver cheio de ruído, o Plutão, andando aqui, em aquário, vai começar, a quebrar tudo, então, de novo, Plutão, essa semana, Saturno, dia 15 de novembro, deixa a sua retrogradação, olha a data perfeita, na sequência aqui, depois, vem o Netuno, dia 7 de dezembro, depois, vem Urano, dia 30 de janeiro, de 2025, e depois, por fim, dia 4 de fevereiro, de 2025, a energia, do Júpiter, deixando a sua retrogradação, como um trabalho, feito para todo mundo, e quando entrar 2025, a energia desses dois gigantes aqui, que é Netuno, e Saturno, vão entrar em Ares, como se fosse o ano novo, astrológico deles, e tudo vai começar a acontecer, então galera, qual é a dica principal, para todo mundo, vamos fazer a nossa parte, esses eclipses, essas retrogradações, a aplicação da astrologia, além de saber se eu vou casar, vou ter filho, vou ter isso e aquilo, cara, isso é pouco, isso você consegue, naturalmente, resolvendo a sua vibração pessoal, isto para mim, que representa a astrologia, que vai conectar as pessoas, aos valores, de uma nova era, chega de receita pronta, de coisinha fácil, e etc, que eu estou, sabe, terrível em relação a tudo, na minha vida, mas, a astrologia falou, que eu vou me dar bem, cara, nossa, será que ainda tem gente, que acredita nisso, astrologia serve, para nós, nos tornarmos melhores, e através, de toda essa sinalização, que eu estou trazendo aqui, para vocês, poderia ter colocado, como temário, o renascimento, da nossa energia pessoal, cara, você tem isso, como acréscimo, olha o ensinamento do Cristo, cuida primeiro, das coisas espirituais, poderíamos dizer, que o movimento dos astros, representa isso, claro que sim, que o resto, que é o que normalmente, todo mundo quer, sem merecimento, virá como acréscimo, um bom relacionamento, uma boa situação financeira, e como eu iniciei, esse bate-papo, que agora eu vou falar da Lua, e depois, vou projetar, essa energia plutoniana, para todos os signos, que fique, este ensinamento, aonde estou errando, e como eu posso, me tornar melhor, para eu começar, a corrigir tudo isso, e com toda essa movimentação, eu cuido, da minha energia causal, ou espiritual, o seu poder causal, de causar, da sua vida, o que realmente você quer, e o resto, vai ver, cara, então, eu acredito, que a partir, dessa semana, e das sequenciais, principalmente, a partir, do finalzinho, de novembro, com o ingresso, de Plutão e Aquário, as coisas, vão começar, a se desenvolver, e 25, 26, estão aí, para atestar, tudo que eu estou falando, vocês vão lembrar, desse vídeo, como todo mundo, bem sabe, eles ficam salvos, aqui, na minha playlist, de astrologia, e tarô semanal, agora, eu vou falar, do que, com vocês, vamos lá, agora, vamos falar, do movimento lunar, eu projeto, sempre aquela imagenzinha, aqui, está aqui, nós estamos, ainda, sobre o efeito, da lua nova, eclipsada, que isso vai, até o dia 10, que é, quinta-feira, com o início, da fase, crescente, então, é aquele momento, onde a gente, ainda, está semeando, os astros, estão mostrando, tudo que a gente, precisa arrumar, nas nossas sementes, estou falando, das nossas experiências, objetivos, tudo que a gente, recebeu, de revelações, com esses dois, últimos eclipses, de dois mil e vinte e quatro, e com toda, essa movimentação, agora, chegou, o momento, da gente, observar, tudo que a gente, está plantando, porque é, o que plantarmos, agora, que vai crescer, em relação, a nossa vida, e nossa experiência, olha, que semana importante, e este crescimento, mostrando, para todo mundo, aqui, dia 10 do 10, olha aqui, deixa eu mostrar, para vocês, dia 10 do 10, olha aqui, que dia 9, no dia 10, o Plutão, está aqui, pronto, para receber a Lua, a partir do dia 11, que é o dia seguinte, recebe, essa energia, olha aqui, a Lua, coladinha, com a força, do Plutão, olha aqui, tudo isso, são sinais, então, se nós soubermos, trabalhar, este, influxo lunar, que está presente, aqui, nós temos, nós temos, uma possibilidade, maravilhosa, de fazer, a nossa vida, andar, então, vamos observar, agora, o que que essa Lua, que nessa semana, com o poder, ainda, do eclipse, e acrescente, a partir da quinta-feira, o que que esta Lua, nos traz, vamos lá, vamos colocar aqui, para vocês, agora, os mapas da semana, vamos lá, deixa eu achar, os mapas aqui, e a gente, já, os projeta, está aqui, olha aqui, então, aqui, hoje, dia 7 de outubro, segunda-feira, dia da postagem do vídeo, está vendo, esse vídeo depois, analisa, como que foi, o impacto, dessas energias, que nós vamos conversar, agora, na sua vida, então, segunda-feira, e também, na parte, correspondente, a terça, nós temos o que, nós temos, a força da Lua, em Sagitário, Sagitário, para todo mundo, daqui a pouco, a gente desenvolve, a força do Plutão, na Mandala, de uma forma pessoal, Sagitário, para todo mundo, é o seguinte, cara, agora, segunda e terça, estão percebendo aqui, tudo em Sagitário, é o momento, da gente achar o caminho, Sagitário, é o arqueiro, então, começa a observar, tudo que nós conversamos, até agora, e vê na sua vida, onde, ainda, preciso, ter aprendizados, quais são as coisas, que eu preciso fazer, para me adequar, a me tornar um ser, realmente condizente, aos valores, de uma nova era, então, Sagitário aponta, é isso, que está acontecendo agora, segunda e terça-feira, olha aqui, mas é, um apontar, um alvo, para cada um, com a sua própria vida pessoal, então, todo mundo, como eu sempre falo aqui, recebe os seus sinais, e essa energia, da Lua, quando for quarta-feira, ela já ingressa, aqui em Capricórnio, dia 9, e dia 10, logo na sequência, nós temos o início, da fase crescente, porque o Sol, está aqui em Libra, com toda essa conjunção, aqui, com Mercúrio, com a força, da Calda Dragão, Lírit, e conversamos muito, sobre esse posicionamento, na semana anterior, para o poder do Eclipse, e aí, forma, toda essa energia, de crescimento, com a Lua, em Capricórnio, que está exatamente, com Plutão, na saideira, até 20 de novembro, então, a Lua chega, a partir da quinta-feira, e também, boa parte da quarta, ela demonstra, para todo mundo, tudo que foi apontado, você tem coragem, disciplina, para viver, isso que é a força capricorniana, a força capricorniana, pede o que? Cara, se foi tudo apontado, você está definido, você está com a sua energia, bem direcionada, a Sagittária, agora, vai para o alvo, e o alvo, normalmente, é a montanha, que você vai subir, com muita perseverança, para chegar, aonde você tem que chegar, então, essa energia, fica aqui, no dia 10, ela começa, com a força de crescimento, então, cessa, poderíamos dizer, essa força, esse impacto, diretamente, da Lua nova, com o Eclipse, e nós vamos começar, a ter o crescimento, de tudo isso, do que enxergamos, e se temos coragem, e responsabilidade, de arrumar isso, e demonstrar, que aprendemos, aí, essa energia, esse dia, é importantíssimo, na sexta-feira, nada é por acaso, quando o Plutão, começa a acessar, o final, da sua retrogradação, a Lua, crescente, não está passando, por aqui, gratuitamente, vão estar alinhadinhos, olha como, tudo bate, com o que a gente, está falando, então, vai começar, a ter um crescimento, fantástico, dessa energia, transformacional, tipo, todas as gavetas, mal resolvidas, vão começar, a se abrir, aí, essa energia, segue adiante, e por fim, no dia 12, e também, no dia 13, ela fecha, a sua energia, aquariana, para ingressar, posteriormente, em peixes, que representa, a força, isso aqui, nós vamos conversar, a semana que vem, mas o que é a Lua, em aquário, olha como, sabe, do aquela resumida, início da semana, os caminhos, são apontados, depois, a partir do dia 9, 10, o início da Lua, crescente, aqui em Capricórnio, nós temos que demonstrar, força e perseverança, para seguir, o que realmente, foi apontado, recebemos, a partir, principalmente, do dia 11, essa conjunção, aqui, da Lua, com Plutão, que dá, esse empurrão, para aquário, logo na sequência, no final da semana, dia 12 e 13, onde a gente, tem que ter, bem definido, o nosso caminho, para nos tornarmos, melhores, com esta, retrogradação, aqui, de Júpiter, em gêmeos, que deixa, bem claro, para nós, tudo que é ruído, vai ser demonstrado, para que todos nós, tenhamos, a coragem, de seguir adiante, e nos tornarmos, pessoas, com conteúdo, auspicioso, muito, mas, é tudo isso, que está sendo, prometido, para nós, com essa movimentação, astral, finalizando, essa primeira parte, já vamos entrar, nos 12 signos, com essa energia, plutoniana, que para mim, é o foco da semana, recomendo, não está legal, aproveita, porque é assim, que as energias, astrais, trabalham, vamos primeiro, no amor, ver se resolve, resolve, então, se por amor, não foi, vai então, no rigor, aí que nós, temos exatamente, essa fama, destruidora de Plutão, agora, nós entramos, diretamente, naquela parte, do vídeo, onde nós, vamos fazer, o desenvolvimento, da energia, do Plutão, que deixa a sua retornação, em relação a todos os signos, eu vou pegar, o posicionamento, de Plutão, e com ele, eu vou fazer, o desenvolvimento, da mandala, para que cada um, compreenda, qual o possível, setor de impacto, em nossas vidas, que precisamos, ter ajeitado, para conseguir, nos adequarmos, com esse, fluxo plutoniano, que vem agora, trazendo, essas transformações, impactantes, no amor, coordonador, para todos nós, lembrando sempre, tudo que eu trago, aqui para vocês, vocês podem aplicar, para o seu signo pessoal, para o seu signo ascendente, para o seu signo lunar, ou para o seu mapa, inteiro, de acordo, com o conhecimento, astrológico, que você tem, com o meu mesmo, falo, toda semana aqui, caso você conheça, só o seu signo pessoal, não tem problema, você pode ter, um aproveitamento legal, se você já conhece, o ascendente também, que é bem famoso, faz o seguinte, o seu signo, representa, os seus anseios, as suas conquistas, os seus desejos, e o ascendente, é o primeiro passo, para você iniciar, todo o processo, de chegar realmente, de uma forma verdadeira, nessas conquistas, então com isso, dá para você fazer, um mixezinho, ok? Então vamos lá, gente, quem é o primeiro signo, que nós vamos falar, vamos conversar, vamos conversar agora, com os capricornianos, capricornianos, o Plutão, está aí de volta, mas agora, é a saideira de vez, quando chegar, dia 20 de novembro, ele vai ingressar, no signo posterior, ao de vocês, que é aquário, e não retornará mais, então fica essa mensagem, extremamente forte, para vocês, como estão, as suas iniciativas, como está, a sua vida pessoal, no sentido de você ter, uma verdadeira coragem, de ir, para o que realmente interessa, em relação, ao que você busca e almeja, não dá para enrolar mais, se você tem forte, firme, e vivo, dentro de ti, essa energia, de realmente, sabe, isso é importante, para a minha vida, e você não faz nada, para que isso, no sentido real, esteja presente, nas suas experiências, isso vai ser cobrado, de uma forma, muito intensa, então, o grande aprendizado, quais foram, as experiências, que você jogou, a sua energia, acreditando, que ia dar certo, e realmente, não fluiu, porque elas, não fazem parte, da sua vida, e quais são, as forças, daquilo, que realmente, está forte, firme, e vivo, presente, dentro de ti, que você precisa, colocar a sua energia, com coragem, e com iniciativa, para que tudo aconteça, então, esta é a grande, mensagem, para todos vocês, capricornianos, não dá mais, para ficar, postergando, se isso é importante, está, num trabalho complicado, está, num relacionamento X, está, querendo um novo trabalho, está, querendo um novo relacionamento, a hora, de você, dar o primeiro passo, para partir, para suas conquistas, é agora, e como eu disse, a partir de 20 de novembro, ele deixa de vez, a energia de vocês, porque agora, ele passa, pelo local, onde ele fez a retrocação, e se impacta, diretamente, a força pessoal, de vocês, que tem capricórnio, forte no DNA astrológico, chegou a hora de coragem, essa é a palavra, mais adequada, para vocês, coragem, de realmente iniciar, colocar com bastante impulso, o primeiro passo, partindo de vocês, não adianta ficar, esperando o outro lado, ah não, mas se o outro lado, se eu tomar iniciativa, o outro lado, eu não queria, porque isso não te serve, então, é um passe, muito grande, que envolve, a energia pessoal, de vocês, quantas transformações, nesses últimos anos, principalmente, a partir de 2020, não aconteceu, na vida de vocês, agora então, você tem que demonstrar, que você aprendeu, ou se você, continuar errando, agora o Plutão, vai ser mais rigoroso, ele vai chegar, e ele vai demonstrar, que você está, num caminho errado, no rigor, o que pode originar, perdas, muito contundentes, isso vai te machucar, e você vai ter que acordar, na marra, então, novamente, é um momento, de coragem, é um momento, de demonstrar, que vocês aprenderam, que não vão errar mais, não vão gastar, mais energia, em coisas, que realmente, não agregam mais, e partir, para cima, para aquilo, que realmente interessa, seja, qual for a experiência, recado dado, nós começamos, com Capricórnio, que é um signo de terra, então, eu vou desenvolver, agora, todos os signos de terra, e depois, eu vou trabalhando, os outros elementos, então, agora, nós vamos conversar, com quem? Com os Taurinos, que também, são signos de terra, Taurinos, vocês estão, com o Urano, retrógrado, vou pegar, no pé de vocês, enquanto for necessário, é o momento, de se reinventar, mas, aonde está, o verdadeiro sentido, de vocês, observarem, os aprendizados, ou os erros, você consegue, estabilizar, dentro de você, com bastante, alegria, aquilo que você, determinou, que você quer viver, na sua vida, então, nesses momentos, de tantas, transformações, vocês precisam, ter, de uma forma, fixa, de uma forma, realmente, forte, dentro de vocês, a sua alegria, não adianta, você ficar, empregando, a sua energia, em coisas, que mais, te entristecem, do que alegra, porque, com isso, o Plutão, que está aí, fazendo toda, essa movimentação, na semana, ele vai, acabar, demonstrando, no rigor, com mais, entristecimento, que você, está vivendo, uma experiência, errada, então, é o momento, de você, estabilizar, a sua felicidade, você quer uma palavra, alegria, cara, não adianta, nós pegarmos, alguma coisa, para fazer, se a gente, não está motivado, se a gente, não está, com aquela força, verdadeira, de ter prazer, de poder, expandir, o nosso verdadeiro, eu, sabe, aquelas experiências, que a gente, entra, que a gente, é obrigado, a ficar, se adequando, a energia, dos outros, cara, é o momento, de você, viver, as suas verdades, então, a palavra, é alegria, mais palavras, felicidade, o potencial, do ser, do seu próprio brilho, o potencial, de você, ser você mesmo, nas experiências, então, procure, a partir, de toda, essa movimentação, que como eu estou falando, no vídeo completo, para todo mundo, é o momento, onde as energias, começam a se movimentar, agora, no final, de 2024, para que a gente, saiba, se posicionar, em relação, a quem realmente, somos, é a melhor forma, de dizer, então, pense, nas suas experiências, aonde, tem aquela motivação, verdadeira, onde você, entrega, o seu verdadeiro, eu, é aquela coisa, que vê, de repente, a coisa, está extremamente, complicada, de ser vivida, mas, a sua energia, pessoal, fala, não, mas aqui, eu me alegro, aqui, eu me motivo, aqui, eu tenho brilho, aqui, eu posso ser eu mesmo, é desafiador, mas, é isso, que você tem que fazer, essa, retrograduação, de urano, pede isso, já, aquelas experiências, que você é desvalorizado, você não pode ser, você mesmo, você tem que sempre, fazer um joguinho, que tem teimosia, em jogo, quanto vocês, observam isso, cara, vocês vão observar, a partir dessa semana, como tudo isso, começa a pesar, cada vez mais, então, o seu próprio coração, tem que determinar, isso, por mais desafiador, que seja, me alegra, me motiva, aqui eu posso ser eu, eu vou com tudo, isso me entristece, eu não posso ser eu mesmo, não tenho brilho, não tenho reconhecimento, cara, chegou a hora de você deixar de lado, por mais desafiador que seja, porque esse urano aí, que está sobre vocês, em retrodação, junto com essa movimentação de Plutão, e um signo de terra, assim como o de vocês, cara, se você não começar a fazer essa seleção, e seguir verdadeiramente, o brilho do seu coração, as coisas, tendem a complicar, e você vai entrar, nos mesmos erros, só que agora, não tem mais desculpa, com essa movimentação, a coisa pode complicar, e muito, então, vamos começar a trabalhar, essas verdades, seja qual for a experiência, agora, o último signo de terra, nós vamos conversar com quem? Vamos conversar com os virginianos, virginianos, é um momento de visão, é um momento de conexão, sabe aquilo que de repente, está dentro de você, que você consegue enxergar, mais para frente, pô, se eu estiver vivendo isso agora, eu consigo observar, que eu tenho um resultado bacana, mais lá para frente, por isso que eu falei, esta retrodatação de Plutão, que deixa, a partir dessa semana, o seu movimento, e começa a andar no sentido direto, ele abre todas essas brumas, em relação às suas experiências pessoais, e fala, está vendo ali na frente, sabe aquela coisa, bem intuitiva mesmo, olha lá para frente, é isso que você quer na sua vida? Então, se você, vou colocar essa palavra de novo, a palavra que é boa para vocês, conexão, visão, intuição, três na verdade, conexão, visão, e observação, se realmente, aquilo que está ali, através da sua intuição, você fala, pô, então, se eu mantiver a minha energia forte, firme, perseverante nisso, a minha intuição diz, a minha visão diz, que mais para frente, eu colho aqueles frutos, que são os resultados, disso que você define agora, se você realmente, conseguir observar, também, por mais desafiador que seja, que mais adiante, intuição é a melhor palavra, para vocês, e ela vem a partir dessa semana, se você silenciar um pouco, toda essa bagunça, e falar, deixa eu ver o que a minha intuição diz, o que a minha visão interior, fala para mim, o terceiro olho, que todo mundo fala aqui, que está ligado ao nosso chakra frontal, que te dá a visão futura, então observa, aí quando você estiver imerso, nas suas experiências, questiona, pô, eu estou aqui, perdendo o meu tempo, eu sei que isso não vai mudar, que isso não tem a menor possibilidade, de ter caminhos, então é isso que eu tenho lá para frente, cara, se você falar, mas eu aceito assim, ok, fica, então não é um erro, porque você aceitou, mas se você tem a possibilidade intuitiva, de enxergar mais adiante, que de repente, determinadas coisas não mudam, não se adaptam, a um caminho melhor, e você manter nela, aí é complicado, porque você teve a possibilidade de ver, e você teve a escolha de manter, então, pode ser considerado, vou colocar assim, um erro, mas se você, observar e falar, pô, não quero isso, não se encaixa mais na minha vida, esta visão intuitiva, que eu estou falando, que vocês têm a partir dessa semana, abre novos caminhos, olha a chave, abre novos caminhos, para você enxergar, os verdadeiros frutos, do que você quer, nessa experiência, então está num relacionamento, exemplo, que não muda, está sempre daquele jeito, cara, é o momento de você observar, isso não muda, estou vendo ali adiante, que vai ser sempre assim, afrouxa a sua energia com isso, não gasta mais energia com isso, que um caminho, de um relacionamento verdadeiro, pode ver, assim como também, numa situação material, financeira, seja qual for o seu foco, você tem a visão e intuição, só silencia, todo esse barulho exterior, e olha mais, para dentro de você, essa visão vai vir, então a escolha, de acertar ou errar, é sua, basta você acreditar, na sua visão interior, ela vai conversar com vocês, a partir dessa semana, tá bom? Agora nós vamos falar, dos signos de fogo, o que os signos de fogo, que são três para cada signo, tem em relação a essa força do Plutão, vamos lá, vamos conversar inicialmente, com os arianos, arianos, é um momento de muita ação, e atitude emocional, por mais que tudo esteja, contra vocês, o que representa, essa ação, e essa atitude emocional, quando você estiver, imerso, nas suas experiências principais, observa, aqueles sentimentos, mais profundos, por mais desafiadores, que sejam, que estão dentro de você, que vão possivelmente, se aflorar, sabe aquela coisa, pô, olha aqui, a minha emoção, está falando para mim, com essa energia torta, que eu estou de repente, nessa experiência, porque foi ativada, por sentimentos, bem profundos, que eu estou, num caminho errone, deu para sacar, você tem que enxergar, essa energia emocional, mais profunda, do seu ser, que vai ser ativada, através de sentimentos, que de repente, você nem imaginava, que estavam aí, sabe de repente, coisas que você falou assim, pô, olha ali, eu deixei aquilo de lado, aquilo é tão importante, na minha vida, cara, é o momento de você pegar, esse sentimento, que aflorou dentro de ti, através da sua iniciativa, emocional, correr atrás, disso que é importante, como também, coisas que você percebe, que através, de todos os rolos, emocionais, que podem estar presentes, como um vulcão, que vai estar dentro de vocês, cara, se você olhar e falar assim, pô, olha o que eu estou vivendo, nisso aqui, caramba, isso não dá mais, os sentimentos, que eu estou colocando, dentro de mim, já não vibram, em sintonia com isso, lembra, Kiron, cabeça do dragão, vocês estão com, todos os instrumentos, na mão, não gasta mais tempo, com isso, então, os olhos emocionais, que vão guiar, a energia pessoal, de vocês, e aqueles sentimentos, mais profundos, que você ficou engavetando ali, sabe, que nem uma mola comprimida, e de repente, você tem que viver isso, pum, essa mola, vai disparar aí dentro, como gatilhos emocionais, eu recomendo, que você os viva, porque se está, sabe, dentro de você, e começa, tipo assim, ah, eu tenho que viver isso, cara, vai, sabe aquele velho ditado, não, eu já tenho, mas tenha, esse impulso, de viver as verdades, dos seus sentimentos, então, tudo isso, vai começar, a ser acessado, então, vocês, tem que trabalhar, essa coragem, esse ímpeto emocional, de viver, o que de repente, pulsar, assim como também, muitas experiências externas, que estiverem associadas a ti, que de repente, você se abriu, cara, não tenha dúvida, elas vão se chegar em ti também, porque eles, possuem um elo, emocional, ou um sentimento, voltado a vocês ali, que deve ser resolvido, então, é o momento de aceitar, esse caldeirão emocional, para que as coisas, se resolvam de vez, porque ficar com, sabe, aquela coisinha enrolada, coloca um pouco aqui, coloca um pouco ali, fica aquele rolo, cara, vocês podem implodir por dentro, então, vamos começar a, acertar e errar menos, e o errar menos, é ter mais compreensão, dos seus verdadeiros sentimentos, é isso que está presente, coragem emocional, seja, qual for a experiência, agora, qual é o segundo signo de fogo, que nós vamos trabalhar, vamos trabalhar diretamente, a força e energia, dos leoninos, leoninos, vocês regidos, pelo sol, tivemos, dois eclipses, recentemente, e como vocês, tem a força do sol, e todo eclipse, envolve, essa energia, correspondente, a força solar, junto com a lua, muitas coisas, podem ter se movimentado aí, agora, eu pergunto para vocês, em relação a, toda essa movimentação, onde estão, os aprendizados, ou os possíveis erros, se as coisas, se movimentaram, mesmo que, naquele silêncio, e na sua observação, dá para você saber, onde você deve, colocar a sua energia, e onde você deve, realmente, parar, de perder, o seu tempo, então, se for, para dar, uma palavra, para vocês, que tipo, de energia, você estabiliza, dentro do seu ser, você estabiliza, uma energia, tipo, agora, eu sei, aonde estão, as possibilidades reais, de eu ter êxito, nas minhas experiências, com quem, que eu devo, me envolver, com quem, eu não devo, me envolver mais, então, cara, se aprofunda ali, seja por inteiro, em relação, a toda essa movimentação, naquilo que se demonstrou, fluente, seja com amigos, seja com relacionamentos, seja com familiares, conhecidos, mundo virtual, ou mesmo, mundo presencial, você teve, toda essa movimentação, impactando o só, que te rege, com esses eclipses, para você enxergar isso, então, agora, chegou, aquele momento, da limpa, essa é a palavra, limpa, limpeza, o nome que você queira dar, tudo aquilo, que se demonstrou, que não converge, que não está legal contigo, que realmente, está ali, cristalizado, e não demonstra, nenhuma possibilidade, de mudança, cara, tchau, tira da sua vida, não dá mais, para você, ficar enrolando, com coisas, onde você, de repente, não pode ser pleno, as suas ideias, suas energias, ali, você tenta colocar, e toda hora, você fala, pô, aqui, não dá, para eu trabalhar, a plenitude, do meu ser, eu tenho que, toda hora, ficar me adequando, à vontade, dos outros, pô, vocês têm a força, de leão, isso é tudo, que vocês, não devem mais, admitir, na vida de vocês, esse é o verdadeiro, erro, se você tiver, a coragem, por mais desafiador, que seja, de fazer essa limpa, e falar, aqui, eu não gasto mais, minha energia, ah, mas não dá, está lá em casa, é marido, é filha, cara, não gasta mais energia, não é porque convive junto, que você é obrigado, a ficar, a ficar, despendendo a sua energia, faça a sua parte, mas faça o necessário, o desnecessário, chega, sabe, que é onde a gente, começa a se doar demais, corta isso, agora e já, porque, quando você cortar, todo esse, despêndio, de uma energia, onde você não pode trabalhar, os seus verdadeiros desejos e anseios, cara, quando você cortar isso, você vai perceber que sobra energia, para você empregar naquilo que realmente importa, então, essa seleção, verdadeira do joio e do trigo, ligada a sua expressão, ligado ao seu ser, então, chegou a hora de você colocar isso, de uma forma bem clara na sua vida, então, faça o que é necessário, para manter aquilo, mas ficar ali, colocando, o seu brilho, a sua energia, naquilo, que de repente, não está mais em sintonia contigo, e não tem possibilidade de mudança, cara, isso é um erro, terrível, então, se puder até tirar isso da sua vida, tira agora, cara, tira já, deixa de lado, vocês receberam toda essa movimentação, astral, para saber, porque a partir do momento, que você libera a sua energia, para aquilo que você está gastando o seu tempo, aí sobra energia, para você saber, aonde você tem que direcioná-la, de verdade, de uma forma plena, de uma forma verdadeira, acho que deu para entender, está tudo ótimo, maravilha, cara, você, acho que é uma exceção, no meio de um milhão, no meio de todas essas loucuras do planeta, mas acredito que sempre, alguns ajustezinhos, a gente pode fazer, é isso que está sendo colocado para vocês, vamos seguir adiante, agora vamos trabalhar diretamente, o último signo de fogo, vamos conversar agora, com os sagitarianos, sagitarianos, o regente de vocês, entra em retrogradação, essa semana, é um momento, de muita reflexão, onde você emprega, a sua energia, tudo que de repente, está desconexo, que não te traz, nenhum atributo legal, para você seguir adiante, sabe aquilo, tipo, estou colocando, a minha energia ali, tal, etc, agora eu consigo observar, com o início, da retrogradação de Júpiter, que é o meu regente, que eu estou numa roubada, cara, é o momento de você rever, todos esses pontos, vocês passam, então, por um momento de revisão, que vai acompanhar vocês, até o início, de 2025, porque o regente, de vocês, está exatamente, a 180 graus, de vocês, fazendo a sua retrogradação, então, você tem a possibilidade, de rever, tudo que realmente, faz parte de você, e que você quer contigo, e de coisas que, sabe, não tem mais nada, a ver contigo, é um momento, quer ver uma palavra, boa para vocês, é um momento de silêncio, mais uma palavra, silêncio, e observação, quanto mais, você ficar preso, seja qual for a experiência, no burburinho exterior, que é o barulho, que é a falácia, a necessidade dos outros, e etc, e você, esquecer de olhar, para dentro de você, e falar, pô, isso que realmente, eu quero nessa experiência, se você tiver, essa coragem, de mergulhar, no seu interior, podemos falar, por que não, inconsciente, mergulhar, nas realidades, do seu inconsciente, e falar assim, pô, com toda essa movimentação, e a retrogradação, do meu regente, eu consigo, revisar agora, de uma forma, clara, o que eu quero, que faça parte de mim, olha o inconsciente, aquilo que a gente, abre o nosso campo vibracional, e fala, venha, isso não precisa estar presente, não, isso é energeticamente, pode ser aqui, na internet, seja o que for, que você esteja envolvido, você tem que escolher, o que você recebe, e fala, isso fica comigo, e é o que você deve, essa palavra é muito boa também, blindar, se blindar energeticamente, isso não me afeta mais, isso eu não quero mais, isso eu blindo a minha energia, por mais que venha, a persistência, de querer entrar, na minha vida, eu não permito mais isso, porque eu consigo enxergar agora, lembra da primeira palavra que eu falei, através do meu silêncio, que isso não faz mais parte do meu ser, cara, blinda isso agora e já, e se libera para aquilo que realmente, você fala, não, isso é valoroso, isso é legal, isso, eu abro o meu campo vibracional, para fazer parte do meu ser, por mais desafiador que seja, porque muitas vezes, a gente se abre para aquilo que, pelo menos no início, é bonitinho, é legalzinho, é bacana, mas é sempre enrolado, confuso, complicado, nebuloso, mas é divertido, então vamos manter, cara, chega, blinda a sua energia com isso, e se abre para aquilo que realmente, sabe, tem bases, tem estrutura, é legal, e vibra dentro do seu ser, é isso que está sendo colocado para vocês, então, blindagem, e abertura para o que verdadeiramente interessa, e nunca você terá respostas, olhando só para fora, e esquecendo de olhar para dentro, acredito que ficou legal, medite se for necessário, procura até aqui mesmo no YouTube, a meditação de um minuto, que dá para fazer, às vezes até no trabalho, com um pouquinho de jeito, tal, dá para fazer, recomendo isso para vocês, muita meditação antes de agir, para saber, o que você permite, e o que você não permite mais, aí que está a tônica de acertos e erros, ok? Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar dos signos de água, com quem nós vamos conversar agora? Vamos conversar com os cancerianos, cancerianos, quantos eclipses, a força da lua que é seu regente, envolvendo a sua energia pessoal, e tudo isso, principalmente a partir dessa semana, com Plutão andando, a 180 graus de vocês, vem aquela seguinte mensagem, quer ver? diga-me com quem você andas, que eu direi quem você és, quem são as pessoas que você permitiu se envolver seriamente? Seus relacionamentos, suas parcerias, suas associações, vamos começar a olhar quem realmente te valoriza, e quem não te valoriza mais, só que eu estou falando de parcerias, relacionamentos, eu não estou falando de namorinhos, ou de pequenas sociedades temporárias, de uma coisa que você vai fazer em um dia, dois, não, coisas sérias mesmo, coisas importantes, sabe, que está do seu lado, enquanto você não resolver isso, se, sabe, não está legal, se você não resolver, vai pegar, vai começar a pressionar você, para enxergar o erro de você ter permitido, não dá para culpar só o outro também, isso tem tudo a ver com o setor que vocês estão, a partir dessa movimentação de Plutão, que eu repito, está a 180 graus, é aquilo que a gente permitiu falar, isso me complementa, cara, se olha do seu lado, o erro está você continuar mantendo, então é o momento de vocês pegarem, essa energia, e falar assim, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, para ver se realmente a gente arruma isso, ou se não dá, tem que interagir, tem que trocar ideia, estou vendo o erro dos outros, que eu me permiti abrir e etc, deixa eu demonstrar meu coração, para eu demonstrar também os meus erros, e se todo mundo tiver a capacitação de enxergar, e se a coisa não está fluindo, é porque ambos possuem erros na parceria e na associação, ou no próprio relacionamento em si, que pode também envolver partes afetivas, ou partes sérias de trabalho e tal, cara, se houver através da troca de ideias, uma possibilidade legal de se conversar e chegar, esse é o caminho de vocês, como eu falo, para todos os signos quando caem nesse setor, o caminho do meio, onde reside a verdade, cara, maravilha, mas se continuarem erros de dependência, sabe, eu dependo do outro, ou o outro depende de mim, oh céus, oh dor, eu não sou ninguém sem você, oh não me deixe, de repente é uma coisa viciosa, complicada, onde todo mundo drena a energia de todo mundo, cara, está na hora de você corrigir esses erros, o Plutão vai demonstrar isso, como também, prestem muita atenção, assim como você vai poder enxergar os outros que você se envolveu, os outros também vão ter a capacitação de te enxergar, então se você tiver erros, se você tiver energias mal resolvidas, energias que você não consegue assim, sabe, tipo, pô, está chegando em mim, está cobrando, cara, conversa, olha a palavra, conversa, se comunica, interage, para ver se existe a possibilidade de harmonização, se não existir a possibilidade de harmonização, é porque esse relacionamento, essa parceria, ou essa associação, tem que ter novos rumos, ou ela renasce, para novas realidades, ou ela possivelmente quebra, no sentido mais desastroso para todos, tudo isso começa, como processo de energia, nessa semana, então conversa, troca uma ideia, não corta nada, e nem permita-se ser cortado do nada, pelo menos sugira a troca de ideias, é aí que está o caminho de erros e acertos, que vocês têm que observar, a partir dessa semana, agora nós vamos falar com outro signo de água, agora nós vamos conversar diretamente com os escorpianinos, escorpianinos, pergunto para vocês, vamos lá, está tendo fechamento de Vênus na sua energia pessoal, daqui a pouco ele ingressa em outros signos, como está o seu amor próprio, como está o seu prazer de viver as experiências, com quem você está se relacionando, no sentido de grupos, vida social, sabe quando você sai para realizar, você está sempre envolvido com esses grupos, essas situações, isso é absolutamente inevitável, de acordo com as nossas escolhas, a gente sempre está envolvido de uma forma coletiva, agora que vem esse recado do fechamento de Vênus, e da energia do Plutão, que começa a andar a partir dessa semana, você está feliz quando você observa todos esses grupos, essas realidades que você está interagindo, você está aprendendo, você está ensinando, existe uma energia coletiva que todo mundo se ajuda, sabe aquela coisa, amigo de verdade é aquele que gosta de você, mesmo quando você está por baixo, é aquele que muitas vezes, tem a coragem de dizer aquilo que ninguém tem para ti, para ver se você acorda e desperta, você está num local assim, ou você está em um local, olha os erros, onde tem muita manipulação, muito jogo de interesse, todo mundo quer ganhar ou ter vantagem em cima do outro, e etc, ou seja, como se você estivesse fora da sua galera, você não está junto com a sua tribo, você não está com gente que realmente agrega, você também não agrega em relação aos outros, sabe, cada um está falando um idioma diferente, na verdade, todo mundo se comunica, todo mundo troca uma ideia, mas ninguém está conversando com ninguém, fica só aquele joguinho, aquelas manipulações, aquela coisa de interesse, um quer se dar melhor do que o outro, você está no grupo errado, é aí que está a grande informação de continuar errando, você está no grupo errado, o grupo correto é aquele que quando a gente está precisando de uma luz, está precisando conversar, basta a gente chegar, claro que a gente é bem recebido, que a gente troca uma ideia, e você sai com caminhos e soluções, que de repente você não estava enxergando, porque esse grupo te possibilitou isso, ou as nossas referências, o YouTube mesmo aqui, ou o Instagram, representam, sabe, as redes sociais, possibilidades que hoje são muito fortes na nossa vida, você está se poluindo mais com o que está chegando para ti, ou realmente ali existe uma convergência, você sai melhor, você recebe uma informação, assim como também, quando eles chegam a ti, o grupo que você pertence, você está predisposto, abrir o seu coração a escutar, dar direcionamento, sem ser tendencialista, o dono da razão também, isso é uma coisa muito complicada nesse setor, sabe, ser o dono da razão, cristalizado numa ideia que já deveria ter sido alterada, então este é o grande momento para vocês, escorpianismo, esse fechamento de Vênus aí, de você seguir esse prazer, essa alegria de estar com grupos, amigos que realmente agregam e acrescentam, não perder mais seu tempo com grupos, amigos, sabe, que de repente não tem nada a ver contigo, e onde existe muito esses joguinhos, principalmente mentais e etc, onde um sabe mais que o outro, o outro sabe mais que todo mundo, cara, se você está nessa, a coisa pode complicar, então muita atenção com os grupos que você está se envolvendo, eles te jogam para cima, ou eles te jogam para baixo, aí que está a grande seleção, se te jogam para baixo, e você vira e mexe, está ali de novo, é porque você quer continuar errando, o Plutão vai te dar uma lição muito forte, para que você saia na barra, dessa situação e desses envolvimentos, se você está com uma galera legal, é momento de intensificar, é momento de demonstrar o seu valor, que você realmente faz parte dessa galera, e pode contribuir também, olha que bacana, vamos refletir em relação a isso? Agora o último signo de água, nós vamos falar com quem? Nós vamos conversar com os piscianos, piscianos, vocês caíram em um setor, com este movimento de Plutão, de aprendizados e erros, para você se auto-questionar, para todos os caminhos que você, nesse ano, nesse ano, é de bastante reflexão, sim, mas nesse ano que você abriu a sua energia pessoal, sabe, novos caminhos, novas conexões, novos estudos, novas pessoas para conhecer, novas possibilidades de entrar, é o setor de uma grande diversidade, que vocês caíram, agora, o grande questionamento para você, se muitas energias foram demonstradas, você sabe agora observar, dessas várias portas que você abriu na sua vida, quais que de repente você só de repente se divertiu um pouquinho, e aquela que você precisa se aprofundar de verdade e aprender mais, ah, então quer uma palavra essa semana? Escolha, escolhas, na verdade o plural fica melhor, escolhas, observe todas as possibilidades, sejam espirituais, seja de relacionamentos, os familiares, é tudo que se abriu para você, desde o início desse ano de 2024, principalmente a partir de março, que é o verdadeiro ano novo astrológico, observa, dá um tempinho e observa todas as portas que se abriram para você, qual que trouxe aprendizado, você fala, pô, aqui foi uma porta muito legal, seja qual for a experiência, será que você sabe colocar que você está predisposto a aprender mais, a se aprofundar nisso? Ou você vai continuar procurando mil portas, vai pegar a casquinha de cada uma, e na verdade você não pegou nenhuma, acredito que nesse simbolismo deu para você entender, tipo hoje eu quero isso, amanhã eu não quero isso, agora eu quero essa outra possibilidade, agora eu não quero mais essa possibilidade, agora eu estou nesse aprofundamento, agora eu não quero mais isso, você vê aquela coisa de ficar nessa coisa, sabe, peixes tem muito disso, pá, escorrega um pouco para cá, para lá, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho aqui, está sempre pegando um pouquinho de tudo, mas na verdade não pega nada por inteiro, aí que está o sentido da escolha, que eu acho que agora ficou legal, é o momento de você escolher aquilo que realmente você fala, não, aqui tem valor, é aqui que vibra o meu caminho, esse movimento de Plutão demonstra de uma forma bem clara, que é agora que eu invisto a minha energia nisso, então se aprofunda, coloca a sua energia pessoal aí, fala, não, aqui eu vou aprender muito, e sempre que for necessário também ensino, se me derem essa oportunidade, porque eu tenho esse valor dentro de mim, então para de pular de galho em galho, porque você não sabe qual é a sua árvore, o momento agora é de escolher a sua árvore, aquela que tem raízes fortes, e que vai te acompanhar por muito tempo, medita nisso na sua vida, se você pulou em uma árvore, e ali a raiz balançou, porque ela está fraca, essa árvore não te pertence, e não é segura, acredito que ficou bem claro agora, e dá para aplicar isso, em qualquer experiência da sua vida, agora nós vamos falar com quem, vamos falar com os signos de ar, os três signos que ficaram por último aqui, vamos lá, quem é o primeiro signo, os geminianos, geminianos, todos vocês estão agora, com o Júpiter retrógrado sobre vocês, então quero, eu vou falar três palavras, vou brincar com vocês, revisão, revisão, e revisão, como essa energia passa, fica até o início de fevereiro sobre vocês, é o momento de você ver o seu otimismo, a sua energia expansiva, coisas que você acredita, que de repente fazem parte da sua vida, agora tudo entra no processo de revisão, então com Plutão andando no sentido direto, deixando a retrogradação, mas Júpiter, sobre vocês, com essa energia de retrogradação, a partir dessa semana, é o momento de você observar, todos os caminhos que você escolheu, qual que realmente precisa ter uma revisada, onde você não gasta mais, a sua energia pessoal, no sentido de acreditar que isso vai dar certo, agora você tem a possibilidade, olha essa palavra que é muito boa para vocês, além da revisão, 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 organização, você tem uma oportunidade maravilhosa, de organizar a sua vida, com pés no chão, vou falar isso de novo, organizar a sua vida, com pés no chão, aceitando todas as transformações, propostas com Plutão andando nessa semana, e você não errar mais a sua energia pessoal, colocando na sua energia diária, no seu dia a dia, no seu cotidiano, coisas que você fica na esperança, que um dia vai dar certo na sua vida, e agora se demonstra de uma forma bem clara, que dificilmente isso tem um desenvolvimento legal, se por muito tempo isso que está na sua consciência, foi demonstrado que nunca demonstra o resultado da forma que você quer, então é o momento, poderia dizer com toda essa energia do Júpiter retrógrado, de cair as falsas esperanças, medita nessa frase, cair as falsas esperanças, seja qual for a experiência que você tiver, trabalho, relacionamento, parte financeira, você está sempre esperando o resultado, acreditando que ele vai, e já há muito tempo sempre, quando você parece que está chegando lá, isso volta, e pá, e etc, sinal que não dá mais para ficar, acreditando naquilo que nunca vai ter uma raiz na sua vida, este é o impacto transformacional de Plutão, e o que ele traz como caminho para você, se você tiver essa coragem de revisar todos esses pontos que nós estamos conversando aqui, você tem uma possibilidade maravilhosa de organizar a sua vida, aí as coisas ficam, sabe, fluentes, estou precisando disso, está aqui, e tal, pô, vamos lá, você começar a apostar em coisas que te traz resultados verdadeiros, se você já tem, e obviamente, eu estou citando aqui dois extremos, obviamente que vão ter coisas que podem cair, como coisas ilusórias, mas coisas que você fala, olha, estou começando a observar, principalmente a partir desse mês que isso dá resultado, então revisa e organiza para que você potencialize isso, mas você só vai conseguir potencializar aquilo que te oferece resultado, aí que está a organização, se você parar de acreditar em coisas ilusórias que não tem nada a ver contigo, aquela fé cega, como diz o poeta, faca amulada, que mais te machuca numa esperança sem raízes, que é que nem um balão de gás sem dono, que ninguém está segurando, que está indo embora, e você acredita que ele vai voltar para a sua mão, então é o momento de quebrar todas essas ilusões, para que a verdade seja instaurada, para que você organize verdadeiramente a sua vida, aí você vai perceber que existe um fluxo de terminar o que são erros, aprendizados começam a ser formados, e as coisas começam a fluir, erros preciosos, não tenha dúvidas, mas necessário muita perseverança de vocês, vamos lá? Agora o signo que ficou por penúltimo nessa semana, vamos conversar agora com os Librianos, Librianos, quanta movimentação envolvendo a energia pessoal de vocês, vocês estão aí com a força do sol a mil por hora, mas a Lilith está aí com a cauda do dragão, quantas revelações vocês já devem ter tido a partir dessas últimas semanas, não é possível, só se você está dormindo acordado, mas agora vem aquele questionamento, o que você realmente aprendeu, o que você aprendeu com todas essas revelações, agora você sabe onde você coloca a sua energia de uma forma certeira, de uma forma, sabe, disciplinada, tipo, não fico mais com essas energias, com essas revelações tortas ali que eu recebi, porque elas podem representar com a Lilith aí, amarrações terríveis na sua vida, quer ver um exemplo? como sempre crio o exemplo na hora, sabe, você está com uma bola de ferro, veio toda essa movimentação astral, e você enxergou a bola de ferro, e você tem a chave do cadeado, ou da fechadura que está te prendendo nessa bola de ferro, aí você chega, olha o erro, você fala, quer saber, eu já acostumei com essa bola de ferro, joga a chave de fora, ou coloca no lugar que daqui a pouco você nem lembra mais onde ela está, essa bola de ferro vai se tornar cada vez mais pesada na sua vida, então é o momento, sendo que vocês receberam todas essas revelações, a vitória sobre Lilith, é você pegar essa chave e abrir essa fechadura, para se liberar dessa, sabe, bola de ferro, foi o exemplo que veio para mim, você vai perceber a leveza que vai existir no seu ser, mas para fazer isso é necessário responsabilidade, disciplina, e principalmente foco nos seus objetivos reais, vamos lá, você sabe o que verdadeiramente você quer na sua vida? Esse é o grande questionamento do Plutão aí, esse Plutão andando agora, ele pergunta, e desafia a sua energia, você sabe o que você quer da sua vida? Sabe, eu até sei, mas, sabe aquele mas? São as bolas de ferro, que podem envolver pessoas e situações, que já passou o tempo de você pegar a chave, abrir essa fechadura e falar, bola de ferro, você fica aí, porque você não quis mudar, e agora eu sigo com disciplina naquela escolha, naquilo que é importante para mim, na minha vida. Muito forte isso? Sim, mas se vocês não trabalharem, que é uma palavra responsabilidade, naquilo que você escolheu, se você não trabalhar esse tipo de energia, a coisa vai ficar pesada, a coisa vai ficar complicada, porque quando você acordar, se faltar o ímpeto de realmente seguir com responsabilidade as suas escolhas, aquilo que era uma bola de ferro, tampou a bola, aumentou. Nossa, apareceram duas correntes, duas bolas agora, você vai criar uma série de aprisionamentos, que essa Lilith aí vai te engolir, junto com a cauda do dragão. Então, muita disciplina e muito foco, para seguir as suas verdades. E se não estiverem junto, fazerem parte, de pesos mortos na sua vida, sejam pessoas ou situações, que você não passar a chave ali, nessa bola de ferro, a última vez que eu falo isso, cara, ela vai pesar cada vez mais. Então, vamos ter atenção, porque essa energia de Plutão, cobra isso de ti. Agora, o signo que ficou por último na semana, mas os últimos serão os primeiros. Vamos lá. Aquarianos, vocês, logo, logo, a partir do mês que vem, precisamente dia 20, vão receber o Plutão. E ele vai ficar na energia de vocês, por 20 anos, cara, indo todo ano, fazendo as suas retrogradações. Vocês vão encarar muitas retrogradações de Plutão. Então, o último setor, por isso que na brincadeira, mas até faz sentido, que é o 12º setor aqui, que vocês estão, fica aquele questionamento, para vocês. tudo o que você passou na sua vida, principalmente nesse ano, a partir de janeiro, que foi quando Plutão começou a dar os ares, que ele chegou para ficar, e transformar a sua vida, o que que você, é o próprio temário que eu trouxe aqui para todo mundo, o que que realmente você enxergou, e aprendeu em relação a tudo o que você estava agindo errado, e tudo o que os outros estavam errando contigo. Agora chegou o momento de você demonstrar uma base firme, uma base sólida, que realmente, não, cara, agora eu aprendi. Determina isso para você, porque tudo isso tende a andar. Repito, um pouquinho mais de um mês, dia 20 de novembro, Plutão chega aí para ficar de verdade, não vai ter mais saídinha que nem fez agora, e retornar para vocês. Agora é o momento da liberação. Então, você tem que chegar e falar para você, não quer saber, cara, aprendi. não admito mais esse tipo de vibração nessa experiência, porque eu não quero isso. Então, eu demonstro que eu aprendi, aprendi, com tudo que eu errei em relação a essas experiências, e não vou errar mais. E este errar mais, que eu estou falando para vocês, Aquariano, envolve diretamente o quê? Você está numa experiência, seja qual for, vale para todas isso que eu vou falar, você está numa experiência, você percebeu que no decorrer de 2024, já estamos em outubro, só teve erros ali, e ninguém aprendeu, ou seja, os erros vão se repetir. Se você continuar, você está pedindo para o Plutão judiar de você, principalmente nesse final de ano. Você tem que chegar ali, trocar uma ideia e falar, vamos estabelecer uma base firme e sólida, de que nós vamos aprender com os erros, e não vamos errar de novo. Se existir essa predisposição, verdadeira da sua parte, e também de tudo e todos envolvido, tem tudo para andar para frente, e o Plutão dar um direcionamento profundo e verdadeiro para isso. Mas se não existir essa possibilidade, dessa base, tipo, vamos continuar nos mesmos erros, e vamos ali, em vez de caminhar, a gente vai sendo empurrado pelas experiências. todo mundo vai sair muito machucado com isso. Então este é o verdadeiro sentido. Olha para dentro de você, estabelece uma raiz verdadeira e fala, aprendi com esses erros desde janeiro, e agora eu não vou cometê-los de novo. mesmo estando numa experiência que eu sou obrigado a ficar e não consigo sair, esses erros, principalmente no sentido energético, não cometam mais. Não jogam mais meu coração ali, e depois ele fica despedaçado, sofrendo e machucado. vocês vão ter que utilizar, isso é uma característica do signo de aquário, uma força racional bem forte e firme. Por mais que você tenha muita energia emocional no seu DNA astral, é o momento de demonstrar racionalidade. Aprender com os erros, como eu falei, o próprio temário do que eu trouxe aqui, para vocês hoje tem tudo a ver, aprender com os seus erros, e seguir adiante, não errando de novo. Errar uma vez, como diz o próprio ditado, é humano. Mas errar duas vezes, você está pedindo para ser machucado. Acredito que ficou legal, né? Então, esta é a energia correspondente para os 12 signos, com esta renovação de Plutão, que vem com tudo agora, transformando tudo e todos no amor ou no rigor. E como eu sempre falo para vocês, está aqui o meu site, www.niltonchutes.com.br, se você quiser acessar, tem material, sabe, muito material gratuito ali, você tem materiais de estudo, você tem reflexões semanais, que são postadas, você tem o blog ali, que as meninas transcrevem, transcrevem os pontos principais correspondentes a todos esses vídeos que nós postamos aqui, principalmente Astrologia e Tarot, amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarot. Então, tem muito material gratuito que você pode desfrutar. já está terminando o nosso bate-papo, está aqui, você põe no seu navegador, www.niltonchutes.com.br, você entra diretamente no meu site. Se você tem a tônica de estudo, acredito que você vai curtir bastante, porque os conteúdos, eles são atualizados no meu site, semanalmente. E se você, como eu sempre falo aqui, quer estudar comigo, acessa o meu site, www.niltonchutes.com.br, sem compromisso, clique em cursos online. Você vai ver ali que você tem cursos de Astrologia, de Tarot, de Kabbalah, de Radiestesia e Radiônica, são os meus cursos principais. Ali eu coloco 40 anos, isso mesmo, cara, quatro décadas, de muitos atendimentos, hoje eu não faço mais, de atendimentos pessoais com essas linhas, ajudei muita gente, formei muitos profissionais, porque todos os meus cursos são profissionalizantes, isso mesmo. Eles oferecem um certificado no final, assinado por mim, hoje as pessoas desse meio, reconhecem, agradeço, agradeço todos, reconhecem o valor do meu trabalho, de tudo que eu disponibilizo aqui para vocês, e vocês têm a possibilidade de estudarem comigo online, tendo todo o meu apoio da minha equipe, isso mesmo. Você adquire um curso, você não fica sozinho não. Você e o computador, pô, preciso trocar uma ideia, escreve para a minha equipe, escreve ali no chat, na plataforma dos cursos, a minha equipe recebe, repassa para mim, e eu respondo para você. Então eu estou auxiliando você, no mínimo, para você despertar para uma vida, com toda essa cobrança, que chega agora com Plutão, para que a gente realmente faça e aconteça, em relação à verdadeira energia, que a gente quer que permeie o planeta, e com isso você terá a possibilidade também, por que não, de se tornar um profissional. Ganhar o seu dinheiro de uma forma honesta, fazer e acontecer. Novamente, newtonschutes.com.br, para fechar meus cursos, tem sete dias de garantia. e olha como eu atesto o que eu passo para vocês. Se você adquirir meu curso, receber as aulas iniciais, e não, sabe, não entrar em sintonia, até o sétimo dia, você pode pedir todo o reembolso do seu investimento. A plataforma Hotmart é extremamente confiável. Então é isso, galera. Está aqui, newtonschutes.com.br, será um prazer receber vocês. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarot, para continuar essas reflexões valiosíssimas, envolvendo a energia de Plutão, que nós vamos ativar o Arcano 13, importantíssimo, que expressa essa energia. Então é isso, galera. Espero vocês amanhã. Encerro o meu vídeo, como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã às 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho